E aí pessoal, beleza? Eduardo Falco Armas Arassatuba. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar a vocês sobre como adquirir uma arma de fogo hoje no Brasil. Quais são os meios, o que precisa, como que é feito, o que pode, o que não pode. O vídeo vai ficar para o vídeo não ficar muito longo, vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte será sobre o SIGMA, que é o Exército, e o famoso CR, que nos tornaremos um CAC. E o outro pelo SINARME, que é o Corpo da Polícia Federal. Então hoje eu vou começar pelo mais procurado hoje, que é o CR, o famoso Certificado de Registro, que nos permite nos tornar um CAC. É como se fosse assim, você tirar uma habilitação para poder se tornar um motorista de carro. Então vamos lá, como o Jorge disse, o CR é o Certificado de Registro. O processo para se obter uma arma hoje é dividido em duas partes. A primeira parte é a habilitação do CR, que vai nos tornar um CAC, um caçador, atirador e colecionador. E a segunda parte seria o postulamento da arma e aquisição. Então vamos lá. O CR, o Certificado de Registro, o valor varia de acordo com o despachante, local e tudo mais, tá bom? O tempo também depende muito da qual sua região militar, né? Então, assim, vamos lá, vou dar um exemplo aqui em Arasatuba. Porque quem reside em Arasatuba, os processos vão todos para a Lins, né? O 37º BIL, e o Certificado de Registro hoje está levando em média de 60 a 105 dias para ser deferido. Essa é a primeira parte, tá? O que é necessário? Documentação. Comprovante de ocupação lícita, comprovante de endereço, documento pessoal, um laudo psicológico, um laudo de tiro e uma provinha teórica bem simples, tá? São coisas fáceis, não tem muito segredo. A parte mais complicada seria, assim, a parte do laudo de tiro, né? Que a gente pede para que a pessoa tenha uma certa habilidade. Caso não tenha, é possível você fazer um curso, não um curso, um treinamento rapidinho aí que você consegue fazer isso aí sem problemas, tá bom? Porém, esse treino, lembrando, é considerado a parte, tá? Do valor para obteção do CR, beleza? E, além disso, depois, com todos esses documentos em mãos, né, o seu despachante, ele vai dar entrada no sistema. Ao dar entrada no sistema, ele vai tirar quatro certidões negativas. Estadual, federal, eleitoral e militar, beleza? Até aí tudo certinho, não tendo problema nenhum, dá entrada no sistema. Vamos lá, como eu falei, 60 a 75 dias sem um prazo médio para deferimento do CR, tá bom? Então, a partir do momento que você se tornar um CAC, você terá direito a comprar as armas, né? A mesma coisa que você vai, a partir do momento que você tem a habilitação, você pode também já começar a comprar um carro, por exemplo, tá? Que é o exemplo mais ou menos assim que eu estou querendo dizer. Já com o CR, né? Você já pode começar a pensar nas suas armas aí. O CAC, hoje, ele pode comprar até 60 armas no total, tá? Digamos assim, seriam 30 no calibre permitido e 30 no calibre restrito. Permitido, vamos lá, em revólver 38, 357, tá? Pistolas, 380, 9, 40, 45 e agora o 10 milímetros, né? Então, são esses calibres permitidos. São esses calibres que nós vendemos aqui na loja, tá? Inclusive, tanto armas como munições. Os calibres restritos já seriam calibres mais potentes. Vamos lá, por exemplo, um fuzil 556, né? Um fuzil 762, 308 e por aí vai, tá? Em revólver, no caso de revólver, 44, 454 e diz aí pra frente, tá bom? Esses são calibres restritos que nós não vendemos na loja, porém, um CAC pode obter essas armas, tá? Quantidade de munição, 5 mil por ano, tá? Por calibre, né? Então, se você comprar uma 9 milímetros, por exemplo, você pode comprar 5 mil munições dentro da loja, tá ok? Essa é a parte já começando, já depois do CR. Na parte do dia você vai requerir uma arma. A arma vai variar muito. A arma, existem revólveres, pistolas, carabina, rifle, espingarda, fuzil e por aí vai. E assim como também existe uma grande variedade de valores. Existem armas, assim, vamos aí, por exemplo, um rifle 7022, tá na casa aí, no estado de São Paulo, tá? Ninguém era de São Paulo. Tá na faixa dos 2.600, né? Até uma pistola a partir de 4 mil e pouco aí, tá? E daí seria assim, ó, começando. E a partir da, depois da aquisição da arma, tem a parte de apostilamento, que seria autorização de compra, craft e GT. Autorização de compra é você dizer ao exército que você quer comprar uma arma em determinada loja, por exemplo, na Fá com Armas. Você quer comprar, por exemplo, vamos lá, essa daqui, ó, uma G2C. Você tem que ser, precisa de uma autorização do exército para comprar essa arma. Então você precisa pedir uma autorização do exército, que se chama autorização de compra, que irá te permitir comprar essa arma aqui, tá? Essa autorização de compra, também o tempo varia, vamos aí, de 45 a 60 dias para ser deferido. Com a autorização de compras na mão, o próximo passo é o registro da arma, que chama CRAF, Certificado de Registro de Armas de Fogo. Que é pegar essa arma aqui, que você comprou, e registrá-la no seu nome, tá ok? Aí vai sair o documento da arma, que não é registrado no seu nome. Porque seria como se fosse o documento do carro, né, registrado no seu nome, beleza? E o último passo é a GT, a guia de trânsito, né? É o que permite você transportar as armas, né, do seu local de acervo, até o local de treino, competição, caça, né, e tudo mais, tá bom? Há um detalhezinho que eu esqueci de comentar no começo, para você se tornar um carro, que você também é obrigado a ser filiado a um clube, tá bom? Um clube de tiro e caça, né, você é obrigado a ser filiado, tá bom? Depois você vai pagar um valor aí anual X, por anuidade do valor do clube, tá? E você também hoje, nas leis de hoje, você é obrigado a ter 8 habitualidades por ano, ou seja, se você tem que ir, no mínimo, 8 vezes por ano, ao clube treinar, tá bom? E, então, é mais ou menos isso, tá? O CR, essa parte que eu estou adicionando por cima rapidamente de novo, certificado de registro, que seria a habilitação, que te permite comprar uma arma, tá? E depois a parte da aquisição de arma e apostilamento, né, são as divididas, essas duas partes, tá bom? Então, você vai ter, bom, aí, três custos, tá? Primeiro custo, CR, né? Segundo, é a aquisição da arma, propriamente dita. E o terceiro é o apostilamento da arma, tá bom? Então, para cada arma que vocês forem comprar, esses três processos do apostilamento é obrigatório. Se vocês forem comprar três armas, por exemplo, para cada uma dessas armas, vocês terem que fazer esses três processos, ok? E, voltando a falar também sobre as armas, né, que armas que nós podemos ter, né, que eu expliquei até agora há pouco, tá? Esse brinquedinho aqui, ó, é um RT357, calibre 357, né, canhãozão de mão, permitido pra gente, beleza? Temos aqui uns budoguinhos aqui, ó, esse aqui é um 38, tá? E as pistolas, 45, 40, né, 9 milímetros, tá bom? E tem aqui atrás de mim as armas longas, tá? Por exemplo, aqui atrás de mim tem uma Puma 357, no cano de 24 polegadas. Agora temos aí, é, 22, 38, 357, calibre 12, né, são tudo armas permitidas, tá bom? Então, hoje, no nosso, pelas nossas leis, elas são armas que nós podemos ter por serem calibres permitidos, tá? E aí que eu falei, a partir disso, seriam calibres restritos, né, a partir do 44, no caso de revolver, né, 44, 454, fuzis, no caso de carabinas, né, também carabina 44, 454 e assim por diante, tá? Então, é mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente aí, nós esclarecimos tudo pra vocês, beleza? Fico aguardando. Um abraço.